Ensinando inglês, ladrão A doca na batida, diz que é minha Tamo desbravando o mundo, ladrão Vamo comer os europeias, agora, as gregas Quem falou que nós era burro, ladrão? Hi, my name's Le Vou dar água e miômer no seu cou, novinha Versão brasileira, Herbert Richards Vamo ensinar língua pras pepecas analfabetas Vamo ensinar inglês pras bucetas analfabetas Open, techeca, vai Open, techeca, vai Open, techeca, vai Vamo ensinar inglês pras bucetas analfabetas Vamo ensinar inglês pras pepecas analfabetas Vai O DJ que você não gosta, mas tem que respeitar Tão senta no peru I love you, tchungô Tão senta no peru Open, techeca, vai Open, techeca, vai Open, techeca, vai I love you, tchungô Sentando 7, 8, 10 Eu sei o resto, ele fudeu 1, 2, 3 Sentando 5, 6, 7 Sentando E o resto você Caraco Mano, com meu nome, wizard Já que é pra falar inglês pras bucetas analfabetas O DJ vai tomar piroca, vai Vai tomar piroca, vai Vai tomar piroca, DJ Justine Bontei uma bandeira de tu chama as cadelas Vai Open, techeca, open, techeca, vai Bontei uma bandeira de tu chama as cadelas Vai Open, techeca, open, techeca, vai Aprende, Justine Desce o escadão, me espera no fim da viela Desce o escadão, me espera no fim da viela Hoje nosso amor, o que? Alonso da favela Hoje nosso amor, o que? Alonso da favela Cachorro latindo e vizinho na janela, o que? É só soca, soca, é só trepa, trepa Cachorro latindo e vizinho na janela, o que? É só soca, soca, é só trepa, trepa É só trepa, é só trepa Hoje tem bala na tribo e de quer fazer fumaça Cachorro latindo e vizinho na janela, o que? É só soca, soca, é só trepa, trepa Cachorro latindo e vizinho na janela, o que? É só soca, soca, é só trepa, trepa Cachorro latindo e vizinho na janela, o que? É só soca, soca, é só trepa, trepa, é só trepa, é só trepa É só soca, 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 trepa, trepa Cachorro latindo e vizinho na janela, o que? É só socar, soca, e vizinho na janela, o que? É só soca, soca e vizinho na janela, o que? Ela vive a vida sem limite e não quer saber de nada Ela vive a vida sem limite e não quer saber de nada Hoje tem palha na tribo e de quer fazer fumaça A filha até que é boa mas a mamãe me desperta Hoje eu vou ser o filhinho dela Toda siliconada de lentil mas que me dera Uma mamãe dessa debaixo da minha culpeta Uma mamãe dessa debaixo da minha culpeta A filha até que é boa mas a mamãe me desperta Hoje eu vou ser o filhinho dela Toda siliconada de lentil mas que me dera Uma mamãe dessa debaixo da minha culpeta Uma mamãe dessa debaixo da minha culpeta Uma mamãe dessa debaixo da minha culpeta Ali são CDs Debaixo da minha culpeta A doutor na batida de seu menino O DJ que você não gosta mas tem que respeitar A filha até que é boa mas a mamãe me desperta A filha até que é boa mas a mamãe me desperta Hoje eu vou ser o filhinho dela Hoje eu vou ser o filhinho dela Toda siliconada de lentil mas que me dera Uma mamãe dessa debaixo da minha culpeta A filha até que é boa mas a mamãe me desperta Hoje eu vou ser o filhinho dela Toda siliconada de lentil mas que me dera Uma mamãe dessa debaixo da minha culpeta Uma mamãe dessa debaixo da minha culpeta Uma mamãe dessa debaixo da minha culpeta E aí Duca passa aqui em casa aonde? Elas fala que eu não presto que eu tô rodadão e pá Tô comendo todas pra ter história pra contar Tô fazendo a patricinha Subi na favela Pra conto meu neto cresceu Ter uma história bela Tá vendo aquela médica Engulho meu esperma Tá vendo aquela advogada Engulho meu esperma Ela era universitária Quando broto na favela Ela era universitária Quando broto na favela Sabe aquela médica Engulho meu esperma Ela era universitária Quando broto na favela Sabe aquela médica Engulho meu esperma Ela era universitária Quando broto na favela De menor e bem de vida Papagai tá lindo De menor e bem de vida Papagai tá lindo Foca no sorrisinho Dente branquinho Igual do Firmino Foca no sorrisinho Dente branquinho Igual do Firmino Tô comendo na piscina Sua sessão de balãozada Vale e sou oarius Pepe pepe Um dos de�inal Aqui ta de ga Passa nada Aqui ta de ga Passa nada Tirou foto cá Minha corriente Mandou dedo Fazer calcada Aqui ta de ga Passa nada Tirou foto cá Minha corriente Mandou dedo Fazer calcada Aqui ta de ga Passa nada Aqui ta de ga Passa nada Ta de ga Passa nada De menor e bem de vida Papagai tá lindo Foca no sorriso e dente branco igual do Firmino Foca no sorriso e dente branco igual do Firmino Foca no sorriso Um DJ que você não gosta, mas tem que respeitar A dupla na batida de som Foca no sorriso